Um mês, um mês com o Samsung Galaxy S24 Ultra. No vídeo de hoje eu vou resenhar, vamos trocar uma ideia aqui do que tem sido a minha usabilidade, o meu uso aqui do Galaxy S24 Ultra testando durante um mês. Enfim, vamos trocar uma ideia. Exatamente no dia que foi lançado este cara aqui, lá nos Estados Unidos, no mundo, e aqui no Brasil, simultaneamente, a gente acompanhou o evento, eu coloquei as mãos no Galaxy S24 Ultra no mesmo dia. E desde então eu já estava utilizando esse grandalhão, o famoso telha que a galera costuma falar. Dá uma olhada no tamanho deste cara aqui, é bonito. Essa cor aqui é o titânio cinza, eu achei que ficou muito bonito, a Samsung acabou distribuindo para a galera que ia testar esse produto essa cor aqui. Aliás, devo lembrá-los que é emprestado, não é um aparelho meu. Enfim, mas a gente às vezes testa por duas semanas, às vezes acaba ficando um mês, mais, dependendo. Essa aqui é a traseira do cara. Eu já fiz o vídeo, três ou quatro vídeos, então esse aqui não vai ser um vídeo que a gente vai passar por todas as especificações. Só mostrar para vocês. Então o aparelho veio em titânio agora, ou seja, você pega essas laterais aqui, que elas pegam marquinhas de dedos, mas eu não vou reclamar não, porque a gente sempre está quase com uma capinha, está vendo? Às vezes você olhar bem, ele tem umas marquinhas. Então ele ficou com a construção da caixa em titânio e por isso o nome dos aparelhos começou a levar titânio. Esse titânio aqui, eu vi muita gente, alguns colegas reclamando de pegar marquinha de dedo aqui nessa lateral. Lateral que ela é meio curvada, não é totalmente reta. Ela tem uma ligeira curvatura aqui para ajudar no conforto das mãos, para quando você vai utilizar principalmente sem capinha, que não é o caso de mais de 90% da população, porque você vai pagar caro num produto desse. Aliás, se tiver promoção, for comprar esse cara, primeiro se inscreve no canal. Não é inscrito? Se inscreve no canal. Tem link na descrição, vou deixar os links do Mercado Livre, da loja oficial da Samsung e vários outros lugares que você pode comprar esse aparelho. Comprando por lá, você acaba ajudando o canal e não vai pagar mais caro por isso. Então é o seguinte, essas beiradinhas aqui pegam sim um pouquinho de marca de dedo e não estão totalmente retas. Elas não são mais curvadas como era antes, mas não são retas e pega um certo a marca de dedo, mas assim, sem reclamar quanto a esse lance. O aparelho também, quanto a ser construído em titânio, eu falei nos outros vídeos que eu fiz também. É titânio, mas não trouxe o aparelho mais leve aqui, porque titânio é um material mais duro do que o aço, mas neste cara aqui continuou com basicamente as 234 gramas, acho que perdeu 1 grama, coisa de que não tem. Se fosse 5, nem ia falar também do mesmo jeito. Então não trouxe uma melhora no conforto quanto ao peso. Sim, é um aparelho grande e que pode trazer um desconforto se você ficar segurando ele por longos períodos. Falando de tela, olha só a tela aqui, pessoal. Essa aqui é uma tela AMOLED, dinâmica AMOLED, 2X, 120 Hz, parará. E ele trouxe um negócio muito legal, que é o que eu achei mais legal, aliás. É o anti-reflexo. Eu vou acender a tela aqui para vocês. O brilho desse cara aqui também veio muito alto, são 2.600 nits. Vou até diminuir um pouco aqui, senão vocês não vão conseguir ver. Deixa eu diminuir aqui e por aqui, eu acho que está bom. A tela veio uma baita de uma tela, uma tela espetacular. Só que a tela basicamente espetacular, eu quero dizer quanto ao reflexo. Vocês estão vendo aqui, eu tenho uma luz aqui, bem de frente aqui. Eu vou tentar fazer com que reflita. Vocês estão vendo aqui, tem uma luz de frente. Estão tentando ver um reflexo aí? Tem um reflexo. Mas ele foi diminuído em 75%. Só para vocês terem uma ideia, eu vou pegar aqui. Aqui a gente está aqui com o Galaxy S24. Esse aqui é o S24, o pequenininho. Deixa eu ver se ele está com bateria aqui. Ele está com bateria. Exatamente o mesmo papel de parede. Deixa eu diminuir o brilho aqui também, para a gente ter um conforto maior para mostrar para vocês. Olha o tanto de brilho que pega aqui. Olha só. Vocês estão vendo? Estou fazendo isso aqui. Estou fazendo esse movimento. Certo? Minha luz aparecendo. Agora eu vou fazer o mesmo movimento aqui com o S24 Ultra. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Você quase não vê o que você via antes. É muito menor o reflexo que tem na linha S24 Ultra. Aliás, esse aqui é o único cara que dessa vez trouxe o Snapdragon 8 Gen 3, 4 Galaxy. O Galaxy é o S24 Ultra que tem no Brasil. Tem aqueles famosos países, se não me engano, Estados Unidos, China, Canadá. Tem uns três ou quatro países que tem a versão dos outros aparelhos com o Snapdragon também. Mas aqui para o Brasil, mais uma vez, fomos sorteados com o Snapdragon 8 Gen 3, 4 Galaxy, só no S24 Ultra. Os outros, como é o caso do S23 aqui, o 24 aliás, e o 24 Plus, vieram com o Exynos 2400. Quanto à velocidade, galera, vocês sabem. Deixa eu ver no molhado. S24 Ultra, Snapdragon 8 Gen 3, 4 Galaxy, batendo aí 2 milhões no AnTuTu de pontuação. Então, enfim, no uso diário, ele tem apresentado uma esquentadinha assim aqui na parte de trás, principalmente se você usassem capinha. O que eu quero aqui alertar vocês também é que essa esquentadinha é normal. Hoje eu vejo muita gente por aí com várias marcas de smartphones, vindo nos comentários dos vídeos da gente, principalmente galera que veio de smartphone intermediário. Porque essa galera nunca pegou um smartphone que quando precisa de força, precisa acelerar, ele acelera e toda máquina potente gera calor, certo? Aqui o lance do Titânio, parece que ele, na minha opinião, que ele passa um pouquinho mais o sentido do calor para as mãos. Não sei se ele tem um poder de dissipação maior ou transfere o calor interno mais para a carcaça. Se você estiver utilizando sem capinha, em situações que está demandando um longo uso da tela, ou seja, a tela, você está lá naquele scroll fenético das suas redes sociais, com brilho alto, às vezes durante o dia, fora de casa, ele pode esquentar um pouquinho mais do que o normal. E sim, todo aparelho esquentando. Se você, na sequência ou no momento, estiver jogando algum jogo pesado, ele vai ter um Thermal Throttling sim. Mas o Thermal Throttling, que é quando todo equipamento eletrônico reduz a capacidade para não danificar as partes dele, você não ter problema com ele, isso acontece em muitos aparelhos, vários aparelhos eletrônicos com inteligência, com chip para identificar isso, eles diminuem a potência para que o aparelho não continue gerando calor e assim você não tenha o seu aparelho danificado. Mesmo com o Thermal Throttling, que sim, tem na versão Snapdragon também, óbvio que tem menos que as versões com o Exxon 2400, no outro vídeo falando do S23, o S24, a gente fala disso. Tem o Thermal Throttling, mas você vai ter a capacidade de rodar qualquer jogo, qualquer jogo mesmo, mesmo que for por longos períodos, com esse cara aqui te entregando, na maior parte do tempo, constância nos seus quadros e a experiência boa. Sim, se você pegar esse cara aqui, que não é um smartphone gamer, para jogar por muito, muito tempo, quero dizer jogar uma hora, duas horas, ficar jogando, ele sim vai transferir calor para a sua traseira, ele tem aqui a câmera de vapor, que foi melhorada nele, mas ele vai transferir calor para as suas mãos, até se você tiver com uma capinha, coisa que é normal de smartphones potente. Então aqui não vou fazer esse tipo de reclamação, vai rodar tudo com os pés nas costas, tranquilamente. Esse vídeo aqui é mais para trocar ideia com vocês, sobre as coisas que eu gostei demais, que foi a princípio que vocês acabaram de ver, essa tela que reduz bastante o reflexo. Uma dica aqui, de amigos que colocaram película, eu nunca quase coloco película nos meus smartphones, não gosto de colocar, acho que tira um pouco da experiência, eu não curto. Mas se você colocar uma película aqui, ela vai trazer ou tirar aquele reflexo diminuído que você tem aqui, que vocês acabaram de ver, ele tira essa experiência. Você olha assim essa tela, parece que ela é mais opaca até, mas para mim, eu não tive aquele problema que a galera falou de cores muito menos saturadas, pelo menos acho que eu já gosto de utilizar as cores reais e não ver aquele display super vívido, eu não tive esse problema. Para a galera que teve problema, a Samsung já está para soltar uma atualização que você vai poder colocar mais saturação, deixar a tela mais vívida, se você quiser. O que eu gostei foi muito dessa tela anti-reflexo, mas colocando uma película aqui, ela pode trazer reflexo como se fosse uma tela normal. Então, utilizando sem película, que eu estou utilizando quase a maior parte do tempo sem película e sem capinha, e ele já caiu uma vez, incrivelmente, não ficou marca, graças a Deus. Eu gostei muito dessa função. E colocando uma película aqui, você tem dois problemas. Um, você vai tirar a capacidade de anti-reflexo. Dois, se você usa muito a canetinha, você pode ter a ponta, a ponteira da sua caneta, gastando mais, certo? Vai gastar mais porque não é um material feito como a tela para deslizar a sua escrita, tá? E falando de caneta ainda, a tela aqui ficou bem mais retinha. O que a galera que gosta de utilizar a caneta, gostou demais, tá? Eu não sou o cara que super usa caneta, mas você pode escrever até as bordas aqui agora, sem aquela caída aqui para o lado, que dificultava você tomar conta de escrever, tomar notas ou desenhar até as bordas. Então, isso aqui também ficou muito bom. Ou seja, ficou melhor, né? Gente, antecipando para vocês aqui, a linha Galaxy Ultra, que foi a substituta, que tomou conta do lugar da linha Note, desde o Note 20, é uma linha que o S22 vai te entregar fotos espetaculares, o S23 fotos espetaculares e vídeos também, e o S24 Ultra também. Tendo pequena diferença, a gente já vai falar de fotos de um aparelho para outro. Isso não é coisa da Samsung, é coisa do mercado. A gente evoluiu para um nível de câmeras há algum tempo, que quando você pega um aparelho novo, as empresas lutam para te entregar algo que faça você querer trocar de smartphone. Porque câmeras, se você pegar a Apple também, quando eu analisei os iPhones 11, 12, 13, 14, 15, toda essa linha que também tem vídeos aqui no canal, houve uma evolução pequena do 11 para o 12. Pequeninha, mas muito pequena. Do 12 para o 13 igual, do 13 para o 14 igual. Então, para você pegar uma diferença que às vezes vale a pena, você tem que pegar um aparelho de 3 anos de gap aí, para falar que, nossa, evoluiu bastante a câmera. Sempre há uma evolução. Ah, o HDR está um pouquinho melhor. Ah, tem isso aqui melhor. Tem funções novas que aparecem nas câmeras, mas assim, qualidade fotográfica, você vai comprar porque ficou muito melhor. Não ficou. Mas a gente já fala já, de foto já já. Enfim, pessoal, o aparelho continua fluido daquele jeitão. A tela tem uma atualização muito rápida de 120 Hz, que vai de 1 a 120. Beleza. 12 GB de RAM. Snapdragon 8G 3 for Galaxy. 256, 512 ou 1 TB de armazenamento. Armazenamento UFS 4.0. Um baita de um dispositivo. Transferência ultra rápida. Caneta muito boa. Áudio estéreo muito bom. Bluetooth 5.3. Você tem quase tudo do top de linha. Excesso do Bluetooth, que tem a versão 5.4, já que não veio para esse cara. Você tem um aparelho com características espetaculares. E sim, é o melhor Android que você pode comprar, na minha opinião. Você fala, Pô, Rodrigo, a gente tem tanto smartphone aí. Tem muitos. Muitos deles não vendem no Brasil. Eu poderia até estender isso para fora do Brasil, mas com absoluta certeza, se você comprar um S24 Uta, você está comprando o melhor Android possível. Não é o melhor smartphone possível, porque a gente tem aí o iPhone 15 Pro Max. iPhone 15. Você está falando, então, que o 15 é melhor que esse cara? Agora, algumas coisas, por exemplo, como o vídeo, eu ainda acho que ele tem possibilidades melhores. Não que vá te entregar a qualidade de imagem superior a seu... Ah, estou vendo aqui que a imagem é superior. Traz mais possibilidades, certo? Porém, aqui também você traz mais possibilidades do que na Apple. Então, eu vou deixar como Android, é o melhor Android que você pode comprar. Ainda assim, se você for comprar um smartphone, principalmente agora, nesse mês que vem agora, em março, comecinho, que a gente vai ter aí a Semana do Consumidor, se você achar S23 Ultra num preço bom, é a mesma coisa dos outros anos que eu fiz vídeos para vocês aqui. Compre o modelo anterior, que ainda assim é espetacular. Esse cara aqui vem focado muito no IA, na Inteligência Artificial, ou AI, certo? Ele trouxe coisas legais, mas confesso para vocês, não vou nem passar por elas aqui. Vou falar agora para vocês. Tem uma inteligência um pouco melhorada para você apagar objetos nas fotos, certo? Gerar a AI generativa, gerar objetos, gerar coisas no lugar daquele objeto, apagar o objeto. Lance legal de transcrição, de conversa, gravar áudio de uma reunião, ou você gravar áudio, ele ser transcrito. O áudio, já vou dizer para vocês, que ele erra bastante. Coisa experimental, coisa que já havia no mundo. Android, de smartphones de inteligência artificial, em apps, já embutido em alguns smartphones. E que a conveniência de ter tudo num lugar só, rodando às vezes na nuvem, rodando às vezes no local, é legal. Mas a gravação de áudio, por exemplo, o que ele entende do áudio, contando ainda que a gente tem vários sotaques diferentes, muito diferentes dentro do Brasil, ele tende a entender várias coisas erradas. E é um negócio legal para ter, mas que ainda assim não é perfeito e eu não utilizaria ele no meu dia a dia como ferramenta primordial. Por exemplo, a gravação de áudio ou de reuniões, para você pegar aquele texto, você vai ter que corrigir de qualquer forma e às vezes corrigir bastante. O lance da tradução, até mesmo em conversas, do WhatsApp, por exemplo, é legal. Legal para quem está falando com gente que é do outro lado do mundo. Isso aí eu gostei. Dá para você escrever em português, mandar em inglês, ou receber o inglês, já ler em português. Isso é legal de ter. O lance da própria transcrição ou você ouvir a pessoa na língua que ela está falando com você, se é um estrangeiro, e ela ser escutada, mesmo não tendo um smartphone Galaxy, é legal de ter. Eu testei em uma ligação internacional propositalmente. Funciona legal, vai depender um pouco de certas coisas, mas no geral, 90%, 85% ali vai funcionar bem. São coisas legais, mas que no geral, não vai fazer uma diferença grande para a maioria das pessoas. Então, o IA aqui, eu digo que é um negócio legal de ter. pode ser um must-have, uma coisa muito necessária para a galera corporativa, como eu já falei em outros vídeos, e que está tratando com gente do outro lado do planeta direto. E às vezes, essas pessoas nem querem utilizar, às vezes, porque quer ainda aumentar o skill dela, quanto ela é capaz de falar realmente. Mas são coisas legais de você ter, ter aqui no smartphone. Mas não vejo ainda como funcionando 100%, e não sendo também o negócio que você precisa ter direto. O que eu gostei, de fato, foi o lance do pesquisar. Então, você pode abrir qualquer parte da sua tela, qualquer lugar. Então, apontar a câmera, ou se você estiver navegando em qualquer lugar, e você abrir, por exemplo, o... clicar aqui nessa barrinha, você vai ter a pesquisa, que é um negócio que também já tinha para você pesquisar com imagens. Né? Mas agora ficou mais legal. Você pode tirar uma fotinho de qualquer coisa e ter uma identificação, ou abrir qualquer lugar que você esteja, ou vendo qualquer coisa no Instagram, no YouTube, em qualquer lugar, circular, segurar a barrinha aqui de baixo para fazer uma pesquisa rápida. Por exemplo, eu estou aqui na publicação da própria Samsung, rodando aqui o feed. Eu posso segurar em alguma coisa aqui, e ele trazer uma identificação do produto. Então, eu vou segurar aqui, segurei, ele já fez a leitura ali, e aí é só pegar e circular aqui com uma mão só, e ele vai tentar identificar, identificou o casezinho que está sendo utilizado, aí você pode até comprar, e você pode ir tocando aqui, mudando de tamanho isso aqui. Então, são coisas legais de inteligência artificial, mas que eu não vejo como motivo para eu, certo? Pode ser motivo para alguém comprar, mas para mim, trocar de smartphone, não. O que eu vejo aqui, que eu acho que a maior parte das pessoas, como eu, vai ver, ah, quero trocar, está melhor o S24 Ultra em comparação ao S23 Ultra? Sim, em que, Rodrigo? Ah, a foto está um pouquinho melhor, aquilo que eu acabei de falar, HDR um pouquinho melhor, ah, a bateria está melhor, ah, um pouquinho melhor. Então, às vezes motivos, se você consegue vender o seu por um preço bom, investir um dinheiro para testar as coisas novas, mas nunca é um bom negócio, por exemplo, ah, eu vou comprar o novo, porque a foto está muito melhor. Você vai comprar, se você é o cara que sempre compra, sempre troca, agora, se tem o modelo anterior à venda ainda, eu acho uma boa coisa tentar comprar o anterior. Uma coisa aqui que me agradou bastante foi a bateria desse cara, tá? A bateria dele continua de 5 mil miliampere, o carregamento continua com a mesma velocidade de carregamento, mas a bateria, após virar a terceira semana completa, eu estava durando assim, o meu uso, eu estava utilizando muito, porque eu estou com o braço quebrado aqui, não estou podendo ficar fazendo muita coisa, então eu fico com o smartphone pendurado nele o dia inteiro. vocês estão vendo que eu estou apresentando com uma mão só tudo, né? E a bateria, gente, depois, ele já estava legal, tá? Mas eu estava acabando assim, meu dia utilizando muito, finalzinho do dia lá, com 6 horas da tarde, estava zerando a bateria, o dia inteiro pendurado com ele mesmo, né? Porque eu estava usando muito, tá? Geralmente, nem o S23 Ultra acabava nesse tempo, mas não usava tanto. O S22 Ultra também, que eu já achava a bateria legal, então evoluiu a bateria de um para o outro, do 22 para o 23, do 23 para cá. Mas após virar a terceira semana, aconteceu tipo um milagre, ontem, por exemplo, eu fui dormir, era 11 horas da noite, e ele estava com 36% de bateria, muita bateria. Então, este cara, para mim, ele está melhor de bateria, do que o próprio iPhone 15 Pro Max, que eram as minhas referências, o 14 Pro Max, o 13 Pro Max, tinha bateria melhor do que o S22 Ultra, comparando as gerações do aparelho, eram melhores. Aqui, eu acho que ele está um pouquinho à frente, do 15 Pro Max de bateria, e sim, está melhor de bateria do que o S23 Ultra. Então, aqui talvez, um motivo para quem queira pegar um novo, se você tinha o S23 Ultra, com pouca bateria, esse aqui está durando um pouquinho mais. Lembrando que não é um super milagre, mas para mim, está melhor. E entrando na última coisa, gente, que eu acabei de falar para vocês agora, é câmera. Câmera está melhor? Câmera está melhor para fotografias noturnas, principalmente quando você está fazendo fotos, que eu estou falando aqui para vocês, é uma resenha, mas eu estou com o braço assim quebrado, vai ficar difícil ficar colocando inserção de imagem e tal, talvez coloque, se você não ver nada aí, me desculpe, mas é um bate-papo, como eu comecei o vídeo falando. Fotos, quando você vai fazer fotos com aquelas luzes, você fazendo uma selfie, por exemplo, tem uma luz atrás, antes ele dava uma estourada nas luzes, agora para mim, ele está segurando bem mais as luzes, você faz uma foto assim, tem aquele spot de luz, você está conseguindo ver a luz. em termos de nitidez, qualidade de imagem, nitidez para mim permanece boa, de selfie, a qualidade das cores para mim está um pouquinho melhor, então são coisas pequenas, que para mim não faz diferença para um usuário comum, pegar um ou outro, certo? Câmera traseira também, tem agora os pixels capazes de ter aí, a sensibilidade aumentada em 1.6 vezes, ou seja, 60% mais luz teoricamente, câmera de 200 megapixels ainda continua a principal, na real, em fotos noturnas, eu vi uma pequena melhora, até porque você pode utilizar o modo noite, o modo noite congelar as coisas, e você conseguir fotos antes, e agora talvez você consiga a mesma foto, com a velocidade maior. Quanto a flare, essas coisas, o flarezão na gravação de vídeo, por exemplo, que é aquela luz que fica fazendo aqueles alos, para mim é melhor que a Apple, sempre foi, eu acho, mas ainda continua incomodando em certas situações. Câmera ultrawide, continua boa, com características de fazer foto macro, muito boa também. A câmera de 3x de zoom, boa, e a câmera de 5x nova aqui, que entrou no lugar, da câmera de 10x, é uma coisa que gerou muita controvérsia, no mundo, da galera que tem esse tipo de smartphone, o S22, ou o S23, muita gente falando que, nossa, eu vi várias pessoas testando por aí, e sim, o S24 Ultra está com a câmera em 10x pior. Sim, ele tem uma câmera agora aqui, de 5x, não é 10x, e eu acho que a Samsung acertadamente trocou essa câmera, porque é um range que a galera usa mais. Você está no 1x, você vai para o 2, digital em 200 megapixels, excelente. Você vai para o 3, que já é um zoom ótico, porque é uma lente ótica, e aí você tinha um gapzão do 3 até o 10, para cobrir com um zoom digital. Então, a princípio, para mim, já é acertado, porque você não tem aquele gap gigante, para cobrir do 3 até o 10, de zoom digital. Você está no 1, vai para o 2, digital, não importa, poderia até o 3, e aliás, as câmeras vão ser utilizadas, dependendo da luminosidade, a não ser que você altere isso lá, nas configurações de câmera, do app auxiliar de câmera, para ele não trocar as detalhes, as lentes automaticamente, dependendo da luz, você vai estar utilizando a digital sim, se você não mexer nessas configurações. Mas ele tem que cobrir menos área agora, então ele pula de 1, vai para 2, digital, para 3 não é digital, de 3 ele vai para 5, que não é digital, e a câmera com muito mais resolução, 50 megapixels. Se você colocar lado a lado uma foto do S23 Ultra e do S24 Ultra durante o dia, no zoom de 10x, que esse aqui é 5, mas você vai poder fazer um 10 com qualidade, você vai ver que o outro tem uma câmera nativa de 10x, que vai entregar, se você der o famoso pixel peeping, se você aproximar lá e ficar procurando defeitos, o S23 Ultra tem uma qualidade melhor, mas não é assim que você vai ficar vendo as suas fotos, quando você postar as suas fotos nas redes sociais, você vai ver uma foto normal, ninguém vai ficar dando zoom para ver lá, e sim, em luz suficiente, a linha anterior vai te entregar a qualidade melhor no zoom de 10x, porque ele tem 10x ótico, mas na maioria das circunstâncias, você não vai ver diferença de uma para a outra, a não ser que você ficar procurando, ou a galera que tem S23 Ultra e não pensa em trocar, ficar falando sim, é melhor, sim, é melhor, eu falei que não é, mas não é visível, certo? Ali, está olhando na foto, não, não é visível. A Samsung, na minha opinião, acertadamente colocou essa câmera, porque ela tem uma abertura maior, ela tem mais megapixels, ela tem uma abertura maior, f3.4, então, quando você for fazer uma foto de zoom, em ambientes que tem sombra, ou até noturno, já vou te falar, o seu S23 Ultra não vai pegar a qualidade de imagem aqui, nem a pau, por quê? Porque você tem uma abertura maior, acho que era f4.9, quase um f5 na outra, de 10x, e agora f3.4, então, o 10x digital aqui, em ambientes com pouca iluminação, ou com iluminação mais baixa, mesmo que não seja de noite, ele vai te entregar foto melhor que o S23 Ultra. E o outro lance que eu acabei de falar, o gap a ser coberto, o espaço a ser coberto, de 1x até 10x, é muito menor, utilizando uma câmera de 5x nesse meio, tá? Então, para mim, a qualidade de foto está sensacional, o que não é uma coisa que você vai falar assim, não, e o 100x, está melhor? Cara, 100x nunca foi utilizável, 70 também não, então, é para você fotografar, coisas que, ah, eu quero mostrar, dava para ver que tinha aquilo ali lá, naquela distância, mas assim, ainda continua uma qualidade boa, até os 30, talvez 40, dependendo do propósito, e do seu nível de chatice, certo? Mas, muito bom em 10, muito bom em 20, e bom em 30, é basicamente o que você vai ter, nessas qualidades. e as coisas aqui, que tem de vantagem, por exemplo, o que eu vejo, vou trazer um vídeo mostrando para vocês, é, por exemplo, a gravação dupla, eu quero dizer, não gravar só aquele vídeo com uma partezinha aqui, eu vou até abrir para vocês, quando você acessa aqui a câmera, deixa eu abrir aqui a câmera, e você vai aqui, deixa eu ver, ele tem aqui, o vídeo profissional, câmera lenta, aqui em mais, ele tem a gravação dupla, você tem a opção aqui, de gravar, olha a minha câmera lá, duas câmeras, vocês estão vendo a minha câmera aqui, a câmera de cima aqui, e outra câmera aqui, aqui você tem a opção agora, de você poder gravar, é, dois arquivos separados, não só gravar desse jeito, uma telinha que você pode mexer para lá, e para cá, você tem a opção de gravar, duas câmeras diferentes, ou seja, você adicionar, dois ângulos, a mesma gravação, você pode gravar com duas câmeras, na parte traseira, a ultrawide, e a principal, ou a ultrawide, e a de zoom, ou a principal, e a de zoom, e depois, você salvar esses arquivos, separados, e na edição do seu vídeo, você ter uma possibilidade, de mostrar uma coisa, que estava distante, mas não sendo captado, com uma telinha ali, ou ir mudando, durante a gravação, você vai ter dois arquivos, gravados ao mesmo tempo, e que você pode usar, ou não, utilizar, ou não, na sua edição, tendo aí, uma mudança, de um foco mais, de um plano mais aberto, para um plano mais fechado, sem ter aquela transição, na hora, e podendo gravar, em 4K, no S24 Ultra, nos 24 e 24 Plus, não dá, é só Full HD, tem a funcionalidade, mas não faz em 4K, só no Ultra, faz o 4K, e as outras coisas, que a gente já tinha, continuam com excelência, a gravação de vídeos, com a câmera, com desfoque, que também grava em 4K, a possibilidade, de fazer aquele, slow motion agora, quando você, está numa cena normal, gravou em 4K30, enfim, você segura, sob a tela da gravação, para ter um slow, se for para uso profissional, não fica perfeitão, mas se for para uso profissional, você pode usar o 4K120, que ele tem gravação, de 4K120, então pessoal, resumindo, essa falação aqui, gigante, que eu gosto, para caramba, confesso para vocês, vale a pena, trocar, de um S23 Ultra, para um 24 Ultra, para a galera, super fã, ou a galera profissional, de vídeo, por exemplo, que quer mudar, de uma coisa para outra, fotos gente, ficou com um ligeiro HDR, melhor eu acredito, o microfone sim, está com a qualidade melhor, de captação, eu vi, essas coisinhas aí, como a gravação dupla, salvando arquivos separados, está legal, então pode ser legal, para uma pessoa, que tenha uso, um pouco mais profissional, o que queira pagar, para ter tudo de novo, e um pouquinho melhor, no novo, de resto, S23 Ultra, se aparecer aí, a 5200, ele tem aí, aparecido por 5600, que é o preço padrão, eu acho que ele pode aparecer, a 5200, 5100, 5000, pegue, pegue, porque a qualidade, ainda é fantástica, a bateria também, já era muito boa, são pequenas, as mudanças, para as pessoas comuns, eu acredito, você tem que utilizar, muito dispositivo, usar demais, para falar assim, putz, não, tem que ser o 24 Ultra, para mim, no meu caso, cara, eu gosto do novo, mas conviveria, muito bem, recomendo muito, a linha anterior, o S23 Ultra, para terminar o vídeo, pessoal, tem gente que fala assim, putz, eu gosto daquelas fotos, com aquele look HDR, e se colocar uma Gcam, gente, eu testei Gcam aqui, a melhor Gcam, que você tem aqui possível, chama-se, aqui ó, Expert Raw, tanto é que está no lugar, da minha câmera aqui, deixa eu até habilitar, aqui com uma mão só, o Expert Raw, você tem aqui, o Expert Raw, pode salvar fotos, em Raw, em Raw, ou JPEG, e vocês estão vendo, meu retorno ali, olha lá, e cara, fazer fotos em 50 megapixels, ou 24 megapixels, com a qualidade espetacular, se você gosta, por exemplo, daquele look exagerado, de HDR, o Expert Raw, vai te entregar isso, certo? E se você quiser editar, um arquivo normal, depois você pode trazer, ou fazer uma foto comum, tá? Mas o Expert Raw está aqui, está um pouquinho melhor, com possibilidade maior, eu vi que, cara, as cores, por exemplo, de algumas fotos que eu fazia, você corrige um pouco melhor, algumas áreas que ficavam verde, não ficam mais, enfim, gente, está um baita aparelho, aliás, eu falei do 4K120, aqui você pode utilizar, no modo profissional, tá bom? Vale a pena, para algumas pessoas, para quem está vindo de um S22, comprar um S23, pode ser legal, para quem está vindo de um Note 20, pular para um S23, já é o suficiente, tá bom? Links na descrição, vou deixar para vocês, que gostam do canal, se forem comprar, utilizem os links na descrição, vocês ajudam demais, não paga mais caro por isso, como eu já falei, vou deixar link aí, do Mercado Livre, do próprio Samsung Direto, enfim, baita aparelho, espetacular, com bateria melhor, com fotos ligeiramente melhores, se eu fosse, resumir, em 15 segundos, para vocês, recomendo, mas, enfim, a troca de um S23 Ultra, para cá, eu acho que não é recomendável, para a maioria das pessoas, e para a maioria dos smartphones, que são lançados, de um ano para outro, não só pela Samsung, acaba não compensando, pelas coisas novas, linha 1 para outra linha, só para aquela galera, que sempre compra, até o próximo vídeo, tchau, tchau.